Oi, oi, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. E a gente vai dar continuidade ao nosso curso de ecologia. E hoje nós vamos aprender sobre a produtividade nos ecossistemas. Se você lembra de produtividade primária bruta, produtividade primária líquida, quer entender melhor o que isso significa? Então vem comigo que é depois da vinheta. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre produtividade. Eu coloquei aqui uma definição que eu considero simples para você entender bem direitinho o que significa essa produtividade no ecossistema. Então eu coloquei aqui a incorporação de energia na forma de biomassa acumulada nos organismos a partir dos produtores. O que significa isso trocando por miúdos? Significa que os organismos produtores, através da luz, da presença de luz, conseguem fixar o gás carbônico na forma de matéria orgânica, né? Que a gente chama ali de biomassa. E essa energia na forma de biomassa, ela vai sendo transferida ao longo da comunidade. Lembrando que a cada nível trófico, a gente tem uma perda dessa energia na forma de calor. E é por isso que a gente diz que essa energia não pode ser reciclada em um ecossistema, ok? É importante a gente sempre lembrar que o processo de fotossíntese, ele é responsável por transformar a energia luminosa em energia química. A energia luminosa, então, é a luz que chega nesse sistema e a energia química é a matéria orgânica que vai ser formada a partir do processo. Bom, um organismo produtor, ele produz, assim o nome diz, né? Ele produz uma determinada quantidade de biomassa, de energia. E é pelo fato dele ser o produtor, o primeiro cara de uma cadeia alimentar que está produzindo essa biomassa, a gente chama de produtividade primária bruta. É aquele total de energia que está sendo produzida nesse ecossistema, ao longo dessa cadeia alimentar. Essa energia que foi produzida, então, ela vai passando ao longo dos níveis tróficos e a gente já vai lembrar um pouquinho como acontece isso daqui. Só que é o seguinte, cada vez que uma quantidade de energia passa para um próximo nível trófico, esse cara aqui, por exemplo, o segundo nível trófico, ele adquiriu essa energia aqui que eu chamei de E. Parte dessa energia ele usou para o seu próprio metabolismo. A outra parte, ele perdeu na forma de calor. Então, vai restar uma energia que eu chamei de E1 e a gente já sabe que E1 é menor do que E. E essa energia que restou, eu vou chamar de produtividade primária líquida. E é justamente ela que vai ser transferida para os demais níveis tróficos. Então, vai acontecer isso daqui. Essa energia E1, que é a produtividade primária líquida nessa primeira situação, vai ser transferida para o terceiro nível trófico, que vai consumir parte dessa energia para o seu próprio metabolismo, vai perder na forma de calor e vai ter um restante ali, vai sobrar uma energia que a gente vai chamar de E2. Lembrando mais uma vez, E2 é menor do que E1, ok? Porque parte dessa energia ficou aqui. Essa energia vai ser transferida para o quarto nível trófico e assim por diante. Então, essa produtividade primária líquida, ela tem que levar em consideração a taxa que foi utilizada pelo organismo para produzir o seu próprio metabolismo e a taxa que foi perdida na forma de calor. E é por isso que a gente monta essa formulinha aqui, ó. A produtividade primária líquida é a produtividade primária bruta, ou seja, o total que ele recebeu, tirando a sua taxa de respiração, que é o que ele consome no seu metabolismo e o que ele perde na forma de calor. Ou seja, toda vez que a energia estiver passando de um nível trófico para o outro, ela vai ser menor. A gente já falou bastante disso na aula sobre cadeia alimentar, e eu espero que você já tenha assistido. Se não assistiu, corre lá e assiste para você entender direitinho esse lance da eficiência ecológica. Só para a gente relembrar, a eficiência ecológica, então, ela é a quantidade de energia em quilocalorias de um nível trófico superior, dividido pela quantidade de energia em quilocalorias de um nível trófico inferior. A gente faz um cálculo de porcentagem e, geralmente, essa taxa de transferência de energia de um nível trófico para o outro, ela fica mais ou menos em torno de 10%. Um número mais exato seria entre 5% e 20%, mas a gente diz ali uma média de 10%. E por que que somente 10% da energia é transferida para um próximo nível trófico? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque o nível trófico anterior, ele usou essa energia. Como a gente falou o tempo todo, ele usa para o seu próprio metabolismo e ele perde na forma de calor. Então, esse uso aqui gasta uma parte da energia. Outra coisa, muitas moléculas que são consumidas pelos organismos consumidores, elas acabam não sendo digeridas e são perdidas nas fezes. Isso é energia perdida também, ok? E um terceiro motivo, nem todos os organismos são predados. Quando a gente fala em quilocalorias, em cálculo de energia, a gente está levando em consideração aquela comunidade como um todo. Mas se eu pensar, e aí eu preciso que você tenha assistido a aula sobre pirâmides alimentares para entender direitinho o que eu estou falando. Mas se a gente pensar numa comunidade de produtores, que sei lá, uma comunidade de gramíneas que produz 20 mil quilocalorias. Então, eu estou falando da taxa de produção de energia como um todo. Só que os consumidores dessas gramas, dessas gramíneas, eles não vão necessariamente comer essas 20 mil calorias. Eles não vão devastar a plantação. Eles não vão devastar aquelas gramíneas. Então, nem todos os organismos são predados. Então, é por isso que a gente não conta aí com esse total de energia que foi produzida. Bom, gente, produtividade num ecossistema é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui para mim que eu vou ter um prazer em te ajudar. Por favor, comenta se você gostou do vídeo. Um beijo, bons estudos e até a próxima.